Oi pessoal, hoje é o nosso vídeo de encerramento das leituras, eu faço um resumo aqui dos livros que eu li nos últimos meses, a cada dois meses eu faço esse vídeo, aproximadamente dois meses eu faço esse vídeo e reuni aqui tudo que eu li em abril e maio, foram muitas leituras, eu li bastante coisa peguei um ritmo aí de leituras que é o que eu geralmente já faço assim no meu ritmo habitual de leituras eu comecei o ano lendo menos, em comparação comigo mesmo, não estou me comparando com ninguém mas aí eu voltei a ler, li bastante, li muita coisa boa e a gente vai falar de cada um desses livros logo depois da vinheta, se liga aí Bom, se você chegou até aqui, já vou pedindo para você se inscrever no canal e conhecer o nosso Clube Mais Seleção você assina o Seleção Literária, você se torna membro e aí tem uma série de benefícios, você participa do nosso grupo no Telegram você participa de sorteios, estão aparecendo aí vários dos benefícios e os livros que serão sorteados esse mês sempre no primeiro sábado de todo mês eu faço o sorteio, ser assinante ativo do nosso Clube Mais Seleção você já fica participando dos sorteios, recebe o nosso conteúdo antecipado, enfim, clica aí, o link está aqui embaixo você vai ver todos os nossos benefícios e essa é uma forma muito bacana de você apoiar o Seleção Literária Bom, e eu comecei finalizando o mês de abril concluindo História da Menina Perdida, da Helena Ferrante esse é o quarto volume da Tritalogia Napolitana, em que ela traz a vida inteira de duas amigas, Lenu e Lila em todos os dramas e todas as dramas, momentos felizes, momentos dramáticos, momentos fortes, profundos, de grande dureza na vida delas foi assim uma leitura arrebatadora para mim concluir a história que eu comecei a ler em agosto do ano passado eu acho, junho, algo assim, julho do ano passado e concluí essa obra é magnífica, realmente é um grande livro eu recomendo muito a Helena Ferrante você pode começar por essa Tritalogia eu vou aproveitar para ler outros livros dela a Maera está lendo, inclusive e eu entendi a divisão de cada um desses livros fazendo a leitura desse quarto volume todos eles têm uma particularidade cada um não só ele não é só dividido cronologicamente na vida delas infância, juventude, maturidade e velhice eu acho que não é só isso eu acho que tem uma mudança as pautas vão mudando as pautas da vida vão mudando e a Helena Ferrante faz isso muito bem feito em breve vou fazer um vídeo muito em breve mesmo já está pronto para gravar então acompanhe aqui a resenha que vai sair em breve e aí eu concluí também no mês de abril o mundo da escrita como a literatura transformou a civilização do Martin Puckner que ele é um professor de história da escrita de literatura comparada na Universidade de Harvard nos Estados Unidos o Puckner claramente quando você lê esse livro que ele traz a trajetória aqui dos momentos chaves na nossa história da escrita como a escrita se tornou essa que é uma das tecnologias mais poderosas da história da humanidade uma das maiores invenções humanas de você colocar em papel o que sai da sua boca o que é um som e aí ele passa aqui tem uma introdução e ele passa desde o Alexandre o Grande passando pelo Império Persa os romances orientais China, Japão está tudo aqui até chegar aos nossos dias com o capítulo final de Hogwarts a Índia esse livro em termos de pesquisa você vê que ele tem uma grande capacidade isso é inegável mas eu acho que ele tem um problema na narrativa dele porque ele se envolve como personagem dessas histórias então ele claramente você percebe que ele é um pesquisador vaidoso nessa narrativa eu percebi isso ele gosta de contar dos causos dele nas suas viagens enquanto estava pesquisando até aí não tem problema nenhum mas aí eu acho que quando ele tira o foco nesse personagem principal que é a escrita para falar das viagens dele para falar da pesquisa dele de como ele fundamentou essa pesquisa eu acho que o livro não fica bem executado de qualquer forma é um grande livro introdutório muito introdutório mas é um livro interessante sobre o mundo da escrita eu vou fazer um vídeo em breve estou tentando imaginar assim uma forma bacana de eu tentar apresentar cada um desses capítulos aqui para vocês eu tinha planos para esse livro de fazer quatro episódios contando dividir em blocos de capítulos mas eu não sei se eu vou fazer isso porque realmente a narrativa dele quebrou minhas pernas eu estava achando que era uma coisa e na realidade tem muito da relação pessoal dele e é tanto que ele em um dos capítulos eu tenho que ver onde é que eu destaquei eu risquei ele bastante ele assume isso que foi uma ideia da editora dele se colocar como personagem dessas histórias eu achei que foi uma escolha infeliz mas enfim eu vou falar um pouco mais num vídeo em breve aqui eu sei que tem muita gente que gosta desse livro mas pra mim não funcionou tanto quanto eu gostaria e aí no mês de abril ainda no mês de abril eu li o livro o Bela e a Besta que é um livro de contos microcontos do escritor Eduardo Almeida eu li pra gente fazer o lançamento no site da Moinhos no canal da Moinhos vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir a entrevista foi muito bacana o Eduardo Almeida é um pesquisador da história da arte e ele lançou esse livro com uma temática de colocar o leitor dentro de um zoológico desde o início você vai se ambientando e vai percebendo que você está entrando dentro de um jardim zoológico é um livro interessante que tem uma veia cômica nele tem um sarcasmo nele recomendo que alguns desses contos você inclusive leia em voz alta pra apurar mais essa linguagem satírica de uma comédia até mesmo de uma comédia de costumes assim quando você lê em voz alta eu acho que fica mais teatral inclusive mas enfim já fizemos lá entrevista como eu disse entrevista não né foi um bate-papo eu não sei fazer entrevistas com ninguém eu sei no máximo conversar e ficou bem bacana você pode conferir ler o livro e depois conferir ou conferir antes e depois do livro enfim está linkado aqui embaixo pra você assistir o Belha Besta do Eduardo Almeida e aí já na virada do mês de maio que eu peguei um livro de poesia pra ler eu estava há muito tempo querendo ler voltar a ler alguma coisa de poesia e eu li o Clio do Marco Luquezzi que é um livro de 2014 eu acho que é um livro de 2014 bom que grande livro de poesia eu não sei falar sobre livros de poesia eu só sei dizer se eu gostei ou não gostei eu acho que a poesia tem um apuro estético muito profundo com a linguagem e tudo mais e eu não sei expressar isso com argumentos suficientes pra expressar a minha opinião mas assim ele é dividido em duas partes e a primeira parte dele eu achei espetacular eu achei espetacular a primeira parte dele que é que é o Clio e o segundo a segunda parte que é insônia que é uma questão mais pessoal você claramente percebe que é um e é mais fragmentado também os os poemas são mais fragmentados e o Marco Luquezzi é muito versátil na prosa na poesia no ensaio e gostei muito de ter conhecido ele por esse livro de poesias fica a recomendação pra quem gostar de poesia Clio do Marco Luquezzi depois eu concluí a leitura de um romance premiado da Maria Valéria Rezende foi vencedor do prêmio Jabuti de melhor romance de 2015 se eu não estou enganado 2017 enfim não lembra a data 40 dias da escritora paraibana Maria Valéria Rezende e conta a história de uma aposentada que se vê obrigada a sair intimada pela filha a se mudar de João Pessoa pra Porto Alegre e aí ao chegar em Porto Alegre ela sai de João Pessoa e vai até Porto Alegre ela descobre que caiu num golpe não deliberado mas caiu num golpe da própria filha a filha não vai estar em Porto Alegre enquanto ela vai estar vai passar alguns meses fora fazendo uma pesquisa na Europa e vai deixar a mãe sozinha em Porto Alegre chamou pra morar em Porto Alegre e acabou abandonando a pobre da mulher lá e diante desse trauma a Alice ela resolve buscar um filho perdido de um amigo um paraibano o Cícero Araújo que está sumido e precisa mandar notícias pra mãe que está na Paraíba e a Alice resolve sair nas ruas em busca desse nome desse Cícero Araújo e ela começa a conviver e a se acostumar a viver na rua buscando esse Cícero Araújo e no final das contas na realidade ela está buscando a si própria é um livro que tem uma denúncia social muito bem feita eu gostei nesse sentido tem umas questões aqui envolvendo o diário dela do caderno que ela conversa com o diário dela que tem uma capa de Barbie estampada que eu acho que tem alguns problemas a gente vai muito em breve vai sair resenha desse livro eu li por conta de uma oficina que eu fiz com o Tiago Germano escritor e ele propôs esse texto pra gente discutir nas aulas e aí acabei lendo esse livro a gente vai comentar mais sobre ele em breve e aí na esteira das polêmicas envolvendo a biografia do Philip Roth eu li um romance que eu queria muito trazer aqui pro canal e vai ter vídeo em breve que é um romance de um Roth mais político mais ele é um escritor muito político mas aqui eu acho que ele realmente tal como ele apresentou em A Pastoral Americana Casei Com Comunista e A Marca Humana esse livro de 2004 aqui é um verdadeiro primor que ele faz uma uma ficção como é que é uma ficção alternativa que se chama que ele volta num tempo pra criar uma uma realidade alternativa no caso ele volta aos anos 40 nos Estados Unidos em que o Roosevelt perde uma eleição pro Charles Lindeberg que é um herói da aeronáutica americana que fez um um voo transatlântico primeiro voo transatlântico sozinho e o Lindeberg é um isolacionista diferente do Roosevelt e quer que os Estados Unidos não se envolvam na guerra que está acontecendo na Europa não se envolvam contra o nazismo e tem ideias antissemitas e tudo mais e o Roth cria esse ambiente político em que o Roosevelt perde a eleição e o Lindeberg assume e ele se coloca como personagem o personagem é o Philip Roth na sua Newark de infância na vizinhança dele em Nova Jersey a mãe e o pai e o irmão estão aqui como se as lembranças dele criança vivendo esse momento que na realidade nunca existiu tudo faz parte da mente genial e inventiva do Philip Roth em breve vai ter vídeo sobre esse livro tem muitos aspectos que esse livro voltou à tona muito por conta da eleição do Donald Trump em 2016 teve a série ano passado na HBO a minissérie na HBO e a gente e esse livro voltou à tona eu fazia tempo já queria trazer para o canal e a gente vai discutir sobre complô contra a América aqui em breve e por fim de livros que eu li eu li essa coletânea chamada Mulheres de Todos os Tempos esse é o primeiro volume dessa coleção que está sendo lançada pela Oficina Raquel que é uma editora do Rio de Janeiro muito da boa boa mesmo nas publicações da Oficina Raquel que são poemas e contos da Florbella Espanca eu já tinha lido algumas poesias esporádicas da Florbella Espanca é uma poetisa portuguesa muito famosa importantíssima do começo do século XX mas não tinha lido os contos e eu fiquei muito surpreso porque os contos da Espanca elas são muito próximos da poesia e é difícil escrever poeticamente essa prosa essa prosa poética com a temática que a Espanca traz o que eu já achava muito boa assim de um escritor muito importante pra mim subiu ainda mais no meu conceito eu não sei se eu vou fazer um vídeo específico sobre esse livro eu acabei não fazendo muitas anotações sobre a minha leitura e eu gostei de conhecer essa prosa da Espanca e estou ansioso pra conhecer os próximos os próximos livros dessa coleção que é muito boa muito bacana pra você conhecer e quiser conhecer Florbella Espanca eu acho que essa aqui é uma síntese muito bem feita curadoria da deixa eu ver aqui da da Raquel Benezes que é a editora da editora Oficina Raquel tá aqui bom e eu li agora eu vou fazer uma sessão agora nesses vídeos vou fazer uma sessão de contos que eu li porque muitas vezes eu pego alguns contos esporádicos de alguma coletânea de algum livro enfim de antologia e não comenta aqui mas eu li dois contos li no caso com dedicação com atenção foi o 17 de abril do Davi Boaventura que foi lançado numa coleção da editora dublinense envolvendo a temática política e no caso o 17 de abril foi o domingo do impeachment da Dilma que teve aquela sessão mais de 500 deputados federais proferindo a sua votação sim ou não pelo impeachment da Dilma e o Davi Boaventura ele cria uma narrativa em que um advogado participa de um churrasco na casa de amigos pra assistir justamente essa sessão só que na realidade esse churrasco ele começa a perceber que ele já não reconhece esses amigos todos eles são a favor do impeachment da Dilma e ele fica meio deslocado lá e o Davi Boaventura no seu estilo muito próximo do que ele imprimiu aquele fluxo muito constante no Mônica vai jantar ele acaba também trazendo essas características nesse conto 17 de abril e um outro conto que eu li foi o Vinco da Luisa Geisler que foi justamente um outro texto que a gente trabalhou na oficina do Thiago Germano além do 40 dias da Maria Valeria Rezende esse conto conta a história do Rodrigo que é um estudante de engenharia na Politécnica na Escola Politécnica e o Rodrigo ele tem costume de fazer origamis que são aquela arte oriental que você pega uma folha de papel e cria animais cria objetos a partir dessa folha e no meio do vinco da dobra desse papel para fazer o origami ele escrevia algumas mensagens bastante peculiares algumas opiniões que não se diz por exemplo em voz alta para ninguém por exemplo no aniversário dele da pessoa que ele estava dando origami ele botava lá ninguém lembra do seu aniversário nem sua família algo nesse sentido e uma menina que ele estava flertando faz aniversário e ele dá um origami para ela e a partir daí ela descobre em um desses vincos uma mensagem que ele botou e há um conflito interessante um arremate final nesse conto também da Luisa Gás que eu nunca li nada nunca li nada além desse conto que eu li o vinco então pretendo conhecer outras coisas a Luisa Gás é muito premiada uma autora muito jovem e quero conhecer também outras coisas delas bom pessoal é isso esse nosso videozinho aqui que a gente bate um papo aqui sobre leitura sobre livros e os lidos do mês agora eu quero saber de você você vai botar aqui nos comentários vai deixar um comentário super bacana aqui pra mim contando o que é que você leu esses dias o que é que você me recomenda o que é que você explodiu sua cabeça aí que você quer que a gente traga aqui também leia aqui no canal sempre gosto das recomendações de vocês e deixa o comentário que eu sempre respondo também posso demorar um pouquinho mas sempre respondo conhece o nosso clube mais seleção participa é importante pra gente é uma forma muito bacana e tem sido ótimo tem entrado muita gente nova a gente tem crescido no nosso número de membros e isso ajuda a pagar nossos custos a investir na tradução em libras aqui pra tornar a seleção literária sempre mais acessível e nossos projetos também livreiros do Brasil tem ganhado a repercussão saiu em jornal enfim já temos os próximos episódios já bem agendados já prontos pras filmagens do episódio 2 e 3 da série então e isso tá acontecendo graças ao financiamento aqui de vocês no nosso clube mais seleção que tem ajudado a cobrir os custos desses investimentos desses conteúdos que a gente vem fazendo então é isso pessoal deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal e é isso aí valeu tchau 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 tchau